O que você quer? Pezente Fala alto Pezente O que você quer isso? Ó, sabe como que é isso aí? É um negócio pra você desenhar É um livro É pra pintar? É, mas tem uma coisa muito legal Isso aí é pra você pintar com a caneta cheia de água Ela só vai aparecer o desenho, ela só vai colorir se ela tiver com água Ó, assim não Aí o que você tem que fazer? Encher o pincel de água Aí, pra você pintar Vamos lá pro banheiro fazer isso? Sim Eu adoro esse o pincel de água Eu adoro esse o pincel de água Apolê Eu adoro esse o pincel de água Eu adoro esse o pincel de água Rio Leite! Sim! Eu estou com o pico? Vou pegar o pico. Você está gostando? Sim! Está acabando a água, vamos beber d'água. Está preocupado? Não está com medo de ter acabado? Tem mais. A mamãe falou que quando eu sei onde ela pagou a carunga, ela pagou bem baratinha, 15 reais, porque é bem baratinho esse que ele viu. Mas eu queria um princesa 20. Sabe o que é 20? É baratinho. Acabou, e agora? Agora você tem que deixar o livro secando. Quando o livro secar, aí você vai pintar de novo. Agora eu deixei o livro secando na janela. A Jade vai ficar cuidando do livro. Né Jade? A 안elidade. Eu estou no meu livro já. Aqua Buki. Aqua Buki. Eu estou no meu Aqua Buki. Aqua Buki. Aqua Buki. Aqua Buki. Aqua Buki. Olha, ele tá secando. E ele tá começando a ficar branco Se escurecer Viu que tá sumindo?